A reunião conseguiu agregar pessoas que já desenvolvem essa política em estados e municípios e promover uma discussão de qualidade. Acho que a gente precisa criar estratégias de implantação e de implementação dessa política. É um processo de fortalecer a implementação da política, de poder apoiar quem está fazendo, poder apresentar possibilidades de fazer a política acontecer em nível local. Foram trabalhados com muita pertinência e com aprofundamento que dá oportunidade para a gente repensar como a gente vem conduzindo nossa prática. Trocar as nossas dúvidas e de debater e de conhecer os nossos pares no Brasil. O time me deu respostas e me deu um direcionamento. Eu espero, a minha expectativa é que a gente consiga dar continuidade a essas discussões desse grupo para a gente pensar como é que a gente se fortalece. Foi muito acolhedor, muito significativo e me trouxe muitos esclarecimentos, o que vai favorecer a implantação da política nacional de saúde integral da população negra. Obrigada. Obrigada.